Recordo e tenho saudade Do tempo que já se foi Dos gritos dos boiadeiros Do velho carro de boi Do refeio berrante Lá pra bandas do grotão Do barulho da boiada E a poeira no estradão O homem lavra a terra Desde o tempo de Adão Para ter o seu sustento Trabalha com suas mãos Joga semente na terra Não olha pra o sofrimento Deus manda chuva e sol Dá ela o crescimento Eleva os olhos aos montes Meu socorro é certeza Deus fez-lhe das cachoeiras Enfeite da natureza Ouvindo cantados pássaros Alegra o meu coração No braço dessa viola Loma o pai da criação O meu sertão é tão lindo De beleza De belezas naturais Suas matas verdejantes Morada dos animais Vejo a lua e as estrelas Brilhando na imensidão Se eu pudesse eu voltava Morar lá no meu sertão O meu coração E o meu coração E o meu coração O meu coração E 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 o meu coração Obrigado.